Acordei com preguiça, mas o dia tava muito lindo, então corri tomar um banho pra dar aquela despertada. Percebi nesse momento que eu já estava atrasado, então eu tinha que tomar um banho muito rápido. Saí do banho, corri, escovar o dente e já coloquei a camisa ali, e do jeito que deu a camisa, saí lá pra fora, meu amigo já tava chegando e a gente foi trabalhar. Cheguei no trabalho, já fui correndo no notebook pra ver o que tinha pra fazer, fui lá, fiz um café pra dar aquela despertada final. Trabalhei até da preguiça, então corri tomar um cafezinho e fui logo pro meu almoço. Depois do almoço a gente foi direto na gráfica pra ver se o material de divulgação já estava pronto. Saindo de lá a gente foi pro escritório e começou a me dar sono e a bateria do celular também já tava quase acabando. Por mais que a bateria do celular tenha acabado, no fim do dia deu tudo certo, só não consegui gravar todas as coisas que eu fiz. Peço desculpa por isso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comente e compartilhe, me ajuda muito.